Toda a década de 90 e início dos anos 2000, foi a época de ouro dos jogos de luta. Tinha fighting game de tudo que era estilo, e todas as principais desenvolvedoras de jogos produziram pelo menos um. Naquela época, Capcom e SNK eram as maiores expoentes do estilo nos fliperamas, e chegavam a lançar até 3 jogos por ano de franquias diversas. E por causa dessa enxurrada de bons jogos sendo lançados um atrás do outro, muitos bons games não ganharam o reconhecimento que mereciam. E no vídeo de hoje conheceremos um desses exemplos, The Last Blade, que obteve ótimas avaliações, tanto de público como de crítica. Mike ficou um pouquinho de lado na época. Mas por que isso aconteceu? The Last Blade tem o tema de samurais. Será que é uma cópia de Samurai Shodown? Como foi a sua criação e desenvolvimento? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E vai ser agora. Então, bora! A joia esquecida da SNK Se pensarmos em jogos de luta marcantes, lembramos imediatamente dos grandes jogos da Capcom e da SNK. Franquias como Street Fighter, Marvel vs Capcom, The King of Fighters e Samurai Shodown. Marcaram época e até hoje ganham novos games. No entanto, durante todo esse período, foram lançados vários grandes jogos do estilo, que conseguiram ser tão bons ou até melhores que esses citados. Mas que muitas vezes não conseguiram ter tanto destaque. Em meio a tudo isso, uma franquia com duelos de espadas surgiu. E aqueles que tiveram a chance de conferir, ficaram encantados. Ou pelo seu visual impressionante, ou por toda a técnica exigida para dominá-lo por completo. Este é The Last Blade. Uma pérola da SNK, que aqui no Japão ganhou um nome bem bonito. Bakubatsu Roman. Ou espadachim do luar numa tradução livre. Muito comparado à primeira vista com o próprio Samurai Shodown, The Last Blade tem muitas diferenças do jogo protagonizado por Haumaru. Conseguindo ser original e trazendo não só uma jogabilidade própria, mas também personagens com histórias bem desenvolvidas. E um background cultural de tirar o chapéu. The Last Blade, aliás, é considerado um dos melhores e mais balanceados jogos da SNK. Tanto por jogadores, como pela mídia. Porém, acabou sendo pouco falado. Justamente por ter sido lançado em meio a jogos de luta que viraram clássicos. Como Street Fighter Alpha 2, The King of Fighters 97 e Marvel vs Capcom. Ainda assim, é curioso pensar como um jogo tão bom não conseguiu ter o espaço que merecia. Pois qualidades únicas ele possuía. E podemos citar várias delas. Sucessor espiritual ou evolução natural Samurai Shodown nunca foi de fato um hit. Como por exemplo, The King of Fighters ou Fatal Fury. Porém, é uma franquia respeitada. E possui uma grande base de fãs. Que não só justifica sua força na indústria. Como também suas continuações. Sem dúvidas, a mais célebre foi Samurai Shodown 2. De 1994. Que vendeu bem nos consoles caseiros. E era encontrado em qualquer fliperama. Tamanho seu sucesso. No entanto, Samurai Shodown 3. Blades of Blood. De 1995. Não trouxe muitas novidades. E apenas Samurai Shodown 4. A Makusaz Revenge. De 1996. Que acrescentou alguns artifícios. E simulações tridimensionais. Ainda que a série não tivesse nem de perto. A mesma força de antes. Só pra você ter uma ideia. Tentaram levar a franquia para outro estilo. Com Samurai Shodown RPG. De 1997. Que diga-se de passagem. Eu gostei bastante. Mas de fato. Foi pouco jogado. E hoje é mal mencionado. Em meio a isso. A saudosa Soft House. Tecnos Japan. Conhecida por clássicos como Double Dragon. Karate Champ. E Renegade. Estava fazendo um fighting game. Com temática Samurai. Chamado Heaven Dragons. Que seria lançado para o Neo Geo. Porém o projeto acabou sendo cancelado. Devido a problemas de financiamento da própria Tecnos. Que acabou fechando as portas. Ainda em 1996. Contudo. Como a SNK já havia investido boa grana no projeto. E viu que Samurai Shodown. Tinha perdido um pouco da sua relevância. Decidiram criar uma nova franquia. Que resultou em The Last Blade. Que foi dirigido por Ken Kimura. Que tinha trabalhado como designer. Em franquias como Art of Fighting. E Fatal Fury. Nesse período. Mais precisamente. Em 1996. O anime. Rurouno Kenshi. Conhecido no Brasil como Samurai X. Fazia um grande sucesso. E o seu autor. Nobuhiro Watsuki. Dizia ter tomado como fonte de inspiração. O próprio Samurai Shodown da SNK. Com a empresa sendo agora influenciada por Samurai X. Tomando como base o traço. E parte da estética do anime. E mangá de Nobuhiro. Pra você ver como o mundo dá voltas. O duelo inevitável. Como era previsto. The Last Blade. Foi bastante comparado com Samurai Shodown. Primeiro por serem da mesma desenvolvedora. E depois. Por trazerem os já conhecidos elementos da cultura oriental. Felizmente isso durava até o sujeito jogar. Pois The Last Blade. Era bastante original. E possuía particularidades únicas. Nos gráficos já dava pra notar. Que possuía uma postura mais séria e sangrenta. Além de uma direção de arte mais sombria. Tanto nos cenários. Quanto na atmosfera. O jogo trazia cenários mais realistas. E com riquezas de detalhes. Onde vemos várias referências. A cultura oriental. Da época em que o jogo se passava. The Last Blade. Ostentava animações belíssimas. E bastante fluídas. Batendo de frente com jogos incríveis. Lançados anos depois. Como Garou Mark the Wolves. Também da SNK. Outro ponto bem particular de The Last Blade. Se comparado a Samurai Shodown. É a trilha sonora. Onde em vez de apostar naquelas conhecidas canções orientais. Tocadas por instrumentos típicos da cultura japonesa. Trazem alguns temas. Que possuem influência europeia. Com a SNK. Utilizando até a orquestra sintetizada. Totalmente ligado ao perfil dos personagens. Vão ainda mais longe. Em alguns duelos. Basicamente não existe tema sonoro. Mas sim os efeitos sonoros. Como o vento batendo nas árvores. Som de animais. E ranger de espadas. Bem criativo e inusitado. Não é mesmo? E falando sobre personagens e seus estilos. Esse é um dos aspectos mais legais de todo o game. O elenco de personagens. Estes que por si só. Justificam o apreço do público. Principalmente por seus perfis bem distintos. Universo amplo e trama surpreendente. Para entender os personagens. É preciso entender que The Last Blade. Se passa durante o período Bakumatsu. Que abrange os últimos anos do período Edo. Que consiste no final da era Tokugawa. Aqui no Japão. E aí que surge Shinosuke Kagami. Um dos guardiões do portão do inferno. E claro. Principal vilão do jogo. Esse portal permite que demônios. E demais energias malignas. Penetrem no plano mortal do mundo dos humanos. Kagami. Então cansado de não ter nenhum oponente a sua altura. Decide abrir o tal portão do inferno. Para não apenas liberar outros seres. Como possuir o poder total sobre a terra. No entanto. Muito antes disso. A história de The Last Blade já se desenvolvia. Pois somos apresentado ao protagonista do game. Kaede. Que é um jovem simples. Que treinava com seu mestre e pai adotivo. Gaisei. Além dos dois irmãos adotivos. Minataka Moria. E Yuki. Kaede e Yuki. Decidem treinar em uma tarde normal. Para se aprimorar. Porém. Ao voltar para casa. Encontram o seu mestre morto no chão. Com Moria ao seu lado. Sem dizer nada. Logo. Kaede parte para cima dele. E lhe dá um soco no rosto. Porém Moria se levanta. E sai de lá sem dizer nada. Anos depois. Kaede. Agora com 17 anos. E Yuki com 18. Partem em busca de respostas. Sobre o assassinato de seu mestre e pai. Nessa jornada. Kaede descobre que é a reencarnação do deus Seriyu. O dragão azul do trovão. E passa a usar esse dom para o bem. E não é só ele. Que é uma das reencarnações. Que estão presentes na história. Genbu no Okina. Representa Genbu. A tartaruga negra da terra. Naoi Shingen. Representa Byaku. O tigre branco do vento. E Shinosuke Kagami. Representa Suzaku. A fênix vermelha do fogo. Finalmente. Yuki e Kaede. Descobrem que o verdadeiro assassino. De seu pai e mestre. Era o tal Shinosuke Kagami. E não Moria. Após enfrentar e derrotar o demônio. Das espadas. A Katsuki Musashi. Que havia chegado a terra. Através do portão aberto por Kagami. Chega exatamente na hora. Que Kaede manifesta seu verdadeiro poder. E a força de Seriyu. No confronto final contra Kagami. Uma batalha épica. Que merece ser conferida. Aliás. Merece ser jogada. Já que você podia andar. E duelar com todos esses personagens. Que por si só. Merecem um destaque especial. Já que cada um traz um background rico. A ser desvendado. Lutadores diversos. De cara. Vale destacar. Que basicamente. A maioria dos personagens. Da franquia The Last Blade. Tem como sua origem o Japão. A não ser Li Heka. Que é da China. E Yuki. Que é da Rússia. Por sinal. Vários personagens do game. São baseados em figuras lendárias. Da cultura japonesa. Como Akatsuki Musashi. Que foi criado em cima. Do lendário samurai Miyamoto Musashi. E o próprio Li Heka. Que foi baseado em On Feihung. Grande mestre da medicina chinesa. E mestre de Kung Fu também. Especialista na arte marcial chinesa. Conhecida como Hunga. Mas tá na hora da gente conhecer. Cada um desses personagens incríveis. Começando com Kaede. Do qual falamos um pouco sobre sua história. Pois a base da trama de The Last Blade. Gira em torno do seu passado. E do que vai percorrer. Atrás da sua vingança. E como antes não sabia. Que Kagame. Era o assassino de seu mestre. Kaede partiu em busca. De seu antigo parceiro. E agora rival. Moriá Minakata. Moriá. Moriá é um dos personagens mais legais do jogo. Certamente o visual mais inspirado do título. Fazendo as vezes de Yoriagami por aqui. Assim como Kaede e Yuki. Ele também era um jovem espadachim em treinamento. Com o lendário professor Gaisei. Se tornando um dos melhores da época. Por muitos anos. Ele viveu em paz com seu mestre. E os demais discípulos. Até que viu Kagame matar Gaisei. E não conseguiu fazer nada. Pois ainda era muito novo. Após se aprimorar. Moriá passou anos vagando pelo mundo. A procura de Kagame. E derrotando quem encontrasse pela frente. Porém ele descobre. Que foi seu antigo amigo Kaede. Quem derrotou o vilão. E vai então treinar. E aprimorar ainda mais as suas técnicas. Ele é um misto de Vegeta com Kenshin Rimura. Fechando o trio de discípulos. Temos Yuki. Filha de uma família estrangeira. Que administrava o comércio de navios. Infelizmente seus parentes morreram em um acidente. Mais tarde ela é adotada por um guerreiro chamado Gaisei. Que a treina junto com Moriá e Kaede. Ao contrário de seus companheiros. Ela usa uma Nagnata. Que é outro tipo de espada. Em vez da Katana. Yuki também possui em segredo. Sentimentos por Moriá. Mas o sujeito. Como todo samurai maluco. Não tem tempo para isso. Genbu no Okina. Personagem que eu já mencionei também. É um dos guardiões do Portão do Inferno. Por anos. Ele e outros guardiões. Vigiaram seu selo. Tudo era bem tranquilo. E Okina se dedicou a pesca. E a vida de Eremita. Cinco anos em sua vida de lazer. Ele foi encontrado por Kaede. Que desejava treinar com ele. Para melhorar as suas habilidades com a espada. Hio Amano. É o personagem mais peculiar. E engraçado de The Last Blade. Sendo caracterizado por seu jeito estranho. E extravagante. Ele usa o fogo em alguns de seus ataques. Bem como técnicas especiais. Envolvendo pétalas de sakurás. É despreocupado e divertido. Além de amar sake. Mulheres. E a emoção das lutas. Nascida e criada na cidade de Kyoto. Akari e Chijô. Sempre lutou contra uma doença viral. Que pairava o local onde vivia. Até que finalmente descobriu seu verdadeiro poder. O teletransporte. Quando sua irmã mais velha, Hikari. Sucumbiu a tal doença. Akari ficou muito irritada. Naquela época. Seu pai chamou por ela. E contou a respeito do portal do inferno. E por isso ela decidiu lutar. Para proteger o lugar onde nasceu. Falando em Akari. Temos Jusô Kanzaki. Seu irmão adotivo. Que tem um espírito aventureiro. E é muito preguiçoso. Personagem voltado também para o humor. Jusô aprendeu a usar em um clube. A sua força bruta. Pois ainda que não tenha nenhum poder especial. Possui uma enorme força. Keishiro Yashizuka. É o líder da Shinzen Gumi. Um grupo policial real. Que existiu de verdade durante o período Bakumatsu. Ele quer restaurar a ordem do Japão. Com os velhos métodos de luta de espada samurai. Levando sua missão muito a sério. Também já falei de Lireka. Onde muita gente dizia que ele era o Jet Li de The Last Blade. Ele aprendeu uma arte marcial que permite ao usuário. Controlar o fogo. E envolve o uso de leques e chutes poderosos. Ele usa suas habilidades para combater as forças malignas. Que saíram do portal do inferno. Shikyo. Também é um membro da Shinzen Gumi. Porém ele usou as forças do clã para matar inocentes. Quando seus superiores e companheiros descobriram isso. Resolveram puni-lo. Mas Shikyo escapou antes que pudessem agir. Usando o portal do inferno para continuar a sua matança desenfreada. Zantetsu é um dos últimos membros de um antigo clã ninja. Que vaga pelo Japão feudal. Devido ao declínio dos ninjas. O povo japonês começou a considerar o título ninja uma piada. Determinado a provar a superioridade de seu povo. Ele desafia guerreiros para provar a sua força. Por fim temos Shingen Naoe. Mais um dos guardiões do portão do inferno. Antes dos eventos do jogo. Ele é magicamente selado em uma pedra enorme por 10 anos por um amigo. E que amigo hein? Que o considerava uma ameaça. Após escapar cego de raiva. Só conseguia pensar em se vingar do traidor. Além dele temos os chefes já citados. Akatsuki Musashi. Um espadachim lendário. Que viajou pelo mundo. Aprimorando suas habilidades. E desafiando inimigos. Que ele considerava dignos. Durante uma de suas batalhas. Ele foi morto por outro espadachim. Sendo então ressuscitado por Kagami. Através do portão do inferno. E o próprio Shinosuke Kagami. Como chefe principal do jogo. Ou seja. Um elenco incrível. E que encantou qualquer um que jogou o game. Por sua variedade e carisma desses personagens. Nos fliperamas foi bem. Mas em casa. The Last Blade. Foi lançado em 1997. Fez um considerável sucesso nos arcades. E ganhando um bom número de fãs. Tanto que recebeu até uma sequência no ano seguinte. The Last Blade 2. Porém pelas avaliações das revistas da época. O título merecia uma recepção mais calorosa. O jogo também foi lançado para Neo Geo CD. Vendendo mais de 20 mil unidades. Em sua semana de lançamento. Também recebeu versões de Dreamcast. Playstation 2. Playstation 3. Playstation 4. PS Vita. E Windows. A revista Famitsu. Considerou o game uma bela experiência. Na área de jogos de luta. Enquanto a revista Loading. Destacou os gráficos belíssimos. E a história muito bem elaborada. Que já poderia ser notada com 5 minutos de jogo. No Brasil. A Super Game Power número 47. Dizia que The Last Blade. Era um samurái showdown. Com jogabilidade de The King of Fighters. Sendo ele arrasador. Com um gameplay completo e excelente. E movimentos criativos. Também compararam com Street Fighter Alpha. E destacaram os famosos movimentos de contra-ataque. Que ficaram muito conhecidos em The Last Blade. Já que após conseguir refletir o ataque. O inimigo ficaria com a guarda totalmente aberta. Deram nota máxima para o fator diversão. Para os gráficos. E também para a jogabilidade. The Last Blade ficou bem mais conhecido nos arcades. Que nos consoles caseiros. Apesar de quem teve a oportunidade de jogar em casa. Gostou bastante do game. Que foi o meu caso. E mesmo sendo lançado na mesma época de grandes jogos. Nunca foi esquecido. Mas também não teve o reconhecimento que deveria. Eu recomendo fortemente que você vá jogar. Ou se já jogou. Rejogar esse fighting game. Pois foi com essa experiência. Que fiquei com a imensa vontade de fazer esse vídeo. Desse jogo de luta samurai do Neo Geo. The Last Blade. A primeira vez que eu vi The Last Blade. Foi num boteco na estação Arthur Alvim. Se você já desceu nessa estação. Você sabe bem do que eu estou falando. Tem uma rua onde ficam os ônibus. As lotações. E nessa rua era lotada de fliperamas. Mas não eram salões de fliperama. E sim nas lanchonetes e nos botecos. E foi lá que eu vi pela primeira vez The Last Blade. E joguei. Fiquei fascinado. A jogabilidade era excepcional. E os gráficos eu nunca tinha visto daquele jeito. Os cenários de fundo pareciam um pseudo 3D. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com The Last Blade? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o seu personagem favorito de The Last Blade. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.